Música Boas pessoal, hoje começamos aqui desta maneira épica, louco e um transporte rápido pessoal Espero bem que não gostem da série pessoal, eu estou a adorar fazer esta série O que é isto, vamos lá ver se é gada Espero que tenham a gostar pessoal, estou a adorar mesmo fazer esta série Está a ser espetacular, está a ser uma experiência única Estou a ficar assim? Estou a ficar assim Como eu já vos tinha dito é a primeira vez que estou a fazer uma série pessoal E aí acapulto Mas para mim está a ser uma experiência única pessoal Estou mesmo a adorar fazer isto E já começamos a fazer a versão já A gente tinha uma missão para fazer pessoal Eu tinha feito transporte rápido que era para a gente fazer uma missão E já estamos a armar a puta Começamos bem pessoal Mas hoje vamos fazer isto e depois vamos fazer a nossa missãozinha Vamos lá pessoal Pronto, não ativas as asas Estou a ver Não queria ativar Já gastou Não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não, não quer trocar Sai daqui Vai, vai tú passear mano Estavi daquilo Não me garanjo isso porquim Porta Exactly Mas tu está num caralço Tu estás aqui a fazer que tá Tu não está a ficar te fazer aqui Sai daqui boy entries Mas tu não arrebentas? Estão a pensar em Estão a pensar que não Calma, calma, calma Calma Morre meu Por que você não morre? Isto está para que mais que não há para fazer? Para banquear Já estou a barrigar Vai aqui Vai 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 Isto é uma prisão? Como é que é isto? Como é que é isto? Como é que é? Sai mano Estás meio enjoado É uma prisão só Não, não esquece que está a haver guerra não Estás enganado Guerra Isto abre-se assim Já está pronto E é para que mais cenas para fazer Certa Onde chrome ele anda? Eita Oh meu, estás-me a enjoar, hein? Ativa-me. Preciso de ajuda, pai. Assim não aguento. Tanta cena para fazer... Será que isto faz muito estrago se eu atingir ele? Não, foi eu. Dá para aqui uma carrinha para destruir. Onde é que há um carrinho de coisas para fazer som? Mas tu estás a atirar contra mim porquê? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estão já estão. Ai, pessoal, a gente começamos com um objetivo. Ai, já estamos a armar a puta. Prontos, estes também já estão. Mas os nossos estão malucos. Prontos, isto não dá resultado, pessoal. Só tem que... Agora, está aqui nos autores. Isto normalmente está aqui à entrada. Deve entrar-se por aqui... Não. Aqui não está. A nossa missão era ali. A nossa missão era ali. Estou a achar o que há aqui de água. Estou a achar uma lua. Estou a ir a rar. Oh, já estão. Deve fazer 2 em um sol. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, apoio! Arranca-me Vamos embora Vamos embora Vocês fazem alguma coisa Vocês não fazem nada O que isto agora não passa aqui? Tem que encontrar os grupos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lançar a bandeira Pessoas larguem A cidade é nossa pessoal Ok Viva la revolucione Vamos lan Missões Será com quem pessoal Oh maluco o que é que estás a fazer E a Rebellion está dentro Así que adelante Gravate a paz en el muro más cercano Vos entrar aqui Vaya seduz Creo que me llevaré uno ¿Listo? ¿Quieres que vaya? No sería Frigo y compañía sin Mario Frigo Ven Roba un vehículo militar Algo blindado quizá Pero no un avión Y un helicóptero Todavía estoy mareado de tanto movimiento Movimiento Y nada de tanques Tengo claustrofobia Mais alguma exigencia Disse fácil Tinha aqui uma linda Tente andar com vocês Olha ali onde ele anda Já está Já está E nem sequer me deram por isso O que é que estás aqui a fazer meu cidadão é a mim melhor Mas está maluco Oh Mario entra Deixa lá dança Isto não é a altura que estás a dançar mano Ah 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 Acho que não era para ti Oh no Olha gostas Tudo isto gostas Oh Vamos embora O que é que estás a dar não? Não deixamos de morar O que é que você quer descargar? Não se não Não te parece que este tipo é valioso O que é que está a dar? O que é que está a dar? 5 dólares a merita Ah Ah E noche Ah O que é que está a dar? O que é feito? É embora meu Espera mano Ajudar para que tu lhes acertasses Vai sair daqui mano? Sério? Tenho aqui um bocadinho de munição Ainda mais! Olha aqui Olha lá É a munição Falta de munição Estava entretido a punir a munição E ainda ficou ali uma opção Eu quero esquecer também Devo a chegar a estar a resistir Esculpe Mas este é algum problema com queimaduras Os cientistas aqui estão todos com queimaduras Cientista ou os autos Supostamente tu és um cientista É um espectro Estão ficando louco Estão ficando louco Olha cá Mari Tu não te vais embora Estão louco para entrar porquê mano? Eu quero entrar Eu quero entrar Eu quero entrar Um homem Jesus aqui é tudo O que é isso? É muito bom Que espetáculo mesmo isto Que espetáculo Isto assim é easy O que é que se passa? Isso é daqui Estou me ajudando Estou me ajudando Estou me ajudando Não vai Estou me ajudando Estou me ajudando Eu já morri A sério Estava a tirar estresse Estava a ver Estava a tirar estresse Estava a tirar estresse Estava a tirar estresse Ah não Estava a tirar estresse Não se acerques muito Até que me cargas Oh que bom Estava a tirar estresse Os reforços não andam longe Vamos lá ... Vai despacha-te Eles vão passar por mim Com uma granada para esmetir Precisa ter granada Ah não, eu tenho que ir atrás. Ei, surfea! Não, não, não. E a caputa. Divirta, divirta. O que foi agora? Não, outro. Preciso de munição. Tenhas logo que cair boy. Estás bem a jogar. Ainda não está certo. Oh, peraí que tu tens mano. Deixa, já está carregado. Parece que tem granada. Agora já está. Mano, tu me deixaste de mim morto. Onde é que eles estão? Ah, estás aí, boy. Estás foda-lhe do que eu vou. Não é isto. Não é sério, não é isto. A sério, ainda achei que eu escorre no chão. Estamos a chegar. Não é? Que trabalho? A sério? Isso que eu vou ter que apetar. Eu tinha que apetar. O que é isso que está falando? 네, porra. Não é tão difícil. Não é forte. Estamos aqui, Rico! Ajuda no... Ajuda no... Ajuda no... Ajuda no... Ajuda no... Ajuda no... Eu já não tenho arma Eu não tenho munição nenhuma Troca-se para esta Eu já tenho com os porcos Eu não tenho nada, eu não tenho granada Mas onde é que eles estão? Ajuda no... Me diz Mario que queres? Eles já estão todos O que eles estão? Estão todos... Mais uma granada? Não aconteceu? Pinhando nisso Ah, tem tempo... Fala... Ah viu pessoal que já estava tudo morto Sim, estava aqui a fazer Está tudo maluco Ai chega, senhor cientista Fala... Foi... Tens de pensar que isto é alguma planeta feliz Estava a pensar que tinha alguma planeta feliz Fo... Ah, já está Ah... Ah... Mas só se não vás tiros aqui Mas só se não conheço o carro Ah, eu estou maluco Ah... Não sei se temos... Ai... Ah... Sim... Vai aqui sem querer Bom pessoal eu vou só Pedir aqui umas arminhas Acho que está um bocado escasso de armas E vamos finalizar o episódio para aqui Vamos lá aqui pedir umas armas Ora... Nunca veículos quero isto Ora... Isto pode ser destas Que eu gosto mais destas E daqui pode ser... Pode ser desta E aqui... Isto não dá para pedir ainda nada Isto não é por ainda nada Uou... O que é que é fixe? Oi... E aqui... A pessoa está aqui... armas brutais... Caralho... Tengo algumcarito Tanks não tenho Opocas de minha esportiva... Isto tem armas? Sério? Queres perguntar? Feliciteiro. Ah, pareço a esperar. Onde é que tu vais, boy? De cá. Não, não era assim. Assim e agora para ali. Ai, é espetáculo. Primeiro, acho que eu peço em carras de todo. Ai, há para o estado de aqui uns mísseis e caras. Eu preciso disto, eu preciso disto. Mas como é que será que isto fez? Espetáculo, corta o som. Lá que trava boa, pessoal. Acho que ele está ali. Eu acho que ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. O meu carinho. Carinho bonito. Ai, estes loadings falsos. A sério. Onde está o meu carro agora? É. Ai, até partearam. Vendo as cordas que este resto tem. Ai, não sei. Não preciso do meu carro. Não sei. Se calhar eu vou libertar esta. Esta coisa. A seguir. Ah, está ali o meu carro. Acho que foi o meu deus. A gente está. Vamos nada. Eu perdi o meu carro. O carro lendo. Bom, pessoal. É tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um likezinho. Favorito. Compartilhar com os amigos. E um comentarizinho, pessoal. Para ajudar. O feedback, pessoal. Espero que tenham gostado. É tudo, pessoal. E foi. Fui.